Música Música Misco Música Música Vamos ver Vamos ver o que há Quantos pontos marcará este partido? Música Olha, vamos, wing up Agora own Murray a pegar em Lil Barry Muito bem assunto Música Uhhh Fio E o jogo está devaluando para toda a pessoa, Perry, mais um, e está de mão quente, o Perry, fantástico, entrou a jogueira, Perry novamente de 3, com espaço, e agora, tudo isto, tudo isto, tudo isto, tudo isto, o Perry?